Amigos da RTV, nós estamos aqui no Batalhão de Criciúma, numa grande corporação, porque realmente faz a diferença. Não só em Criciúma, em Santa Catarina, a nossa Polícia Militar é exemplar e espetacular. Estamos aqui com o Coronel Evandro Andrade Fraga, o Coronel Fraga. Coronel, mais um aniversário deste batalhão que o senhor já teve a oportunidade de comandar. Qual é o sentimento? Enfim, o que dá para falar? Bom dia. Olha, é um misto de muita alegria e também de satisfação de estarmos aqui com os ex-comandantes, com policiais de outrora, com novos policiais, e construindo uma segurança pública com a sociedade de Criciúma, mas nunca, jamais esquecendo daqueles que nos antecederam, que também me proporcionaram a todos nós condições favoráveis para que evoluíssemos enquanto organização. E quando falamos de organização, as pessoas são fundamentais. A Polícia Militar em Criciúma, hoje nós estamos celebrando 25 anos do 9º Batalhão, que foi uma história construída pela sociedade de Criciúma, e com a participação dos nossos policiais militares, hoje muitos deles na reserva. A eles, nós também dividimos essa alegria. Passamos por alguns momentos de dificuldade, momentos de tristeza, de sangue derramados, que fazem parte da nossa história. A Polícia Militar, ela é conservadora com as suas tradições, e reverencia muito os seus símbolos, os seus valores e as suas tradições. E hoje, nós marcamos, na história do 9º Batalhão, na sua trajetória, no livro dessa história, alguns marcadores. E o principal marcador foi a inauguração da galeria dos ex-comandantes da 3ª e do 5º Batalhão, que deu origem ao 9º Batalhão, e também a do 9º Batalhão, dos ex-comandantes. Essa história é magnífica, que deve ser reverenciada, sim, que deve servir de referência também para o futuro da Polícia Militar em Santa Catarina, em especial do 9º Batalhão e, principalmente, da 6ª Região. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando aos amigos telespectadores e, principalmente, falando aos nossos policiais militares, homens e mulheres de outrora, homens e mulheres do presente. E, quem sabe, muitos dos que estão nos assistindo ingressarão na Polícia Militar também pelo valor que ela representa enquanto instituição, que visa cada vez mais servir e proteger com qualidade e com referência. Muito obrigado. Comandante, eu passo um filme, quando o senhor sempre vem visitar o batalhão, enfim, para uma visita cordial, para algum compromisso, passo um filme na cabeça do senhor? O comando da 6ª Região, ele é no mesmo aquartelamento, é no piso superior. Mas, nas três passagens que eu tive aqui por Criciúma, como oficial subalterno, como oficial superior, como subcomandante, depois como comandante e agora como comandante da região, eu nunca perdi esses laços de proximidades com o 9º Batalhão, com os policiais militares e seus familiares e também com a cidade de Criciúma. E isso me fez até não negar, mesmo com dificuldade da tomada de decisão, o retorno para vir para a 6ª Região agora como comandante da região. Então, é sempre bom estar aqui, é sempre bom interagir com a comunidade de Criciúma e região e, principalmente, buscar, motivar e liderar processos e pessoas na condução e na busca por melhores resultados voltados à segurança pública e, principalmente, à qualidade de vida das pessoas, inclusive a nossa, enquanto profissionais da segurança pública. Por trás de uma grande corporação, tem um grande comando, meus amigos. 25 anos do Batalhão da Polícia Militar aqui de Criciúma, uma grande instituição, já conversamos com o Coronel Fraga, e, agora, a gente conversa com o Tenente-Coronel Dmitry. Tenente-Coronel, 25 anos de uma história tão importante, não só para Criciúma, mas também acaba envolvendo toda a região e até Santa Catarina, né? Exatamente, é um prazer estar com os senhores aqui da RTV também, cobrindo essa grandiosa solenidade. Eu, hoje, sou comandante do Batalhão com muito orgulho. O Batalhão tem 25 anos de história como Batalhão. Entretanto, como destacamento de Polícia Militar se reporta aos anos de 64, então temos mais de 56 anos na região de história. É uma história pujante, histórias de alegria, de tristezas, glórias, dias de luta, dias de preservação da segurança pública com apoio da comunidade, que é a nossa maior aliada nas redes de vizinhos, nos conselhos comunitários de segurança, com os amigos da imprensa cobrindo com imparcialidade o serviço da Polícia Militar de Santa Catarina. E é com grande satisfação que hoje a gente homenageia os nossos ex-comandantes, os eternos comandantes que fizeram a história aqui e cada um deixou sua marca, o seu legado. Tenente Coronel, quando eu perguntei para o Coronel Fraga o que ele sente toda vez que ele pisa aqui no batalhão? Ele contou uma história, enfim, eu faço a mesma pergunta para o senhor. Qual é o sentimento? Apesar de o senhor vir todo dia para cá, enfim, praticamente todo dia, qual é o sentimento quando o senhor entra aqui no batalhão, passa pela cancela, cumprimenta a pessoa que está na guarita? Qual é o sentimento? O sentimento de prazer, tem uma frase, eu não sei o autor, mas aquele que se dedica ao trabalho e ama aquilo que faz, ele não está fazendo nada por dever ou por obrigação, ele faz por amor. Nós fazemos por amor, isso vem, reporta a minha família, sou filho de sargento do Exército Brasileiro, e essa vibração, essa energia positiva e de querer ajudar as pessoas que fazem a diferença. Então eu vim com prazer trabalhar e servir a sociedade. Essa é a nossa maior marca, servir as pessoas. Tá aí então, meus amigos, a palavra do Tenente Coronel Dmitry, do Coronel Fraga, para uma instituição que realmente valoriza a população aqui da região sul de Santa Catarina. Vamos ter a somenidade aí dos 25 anos de comemoração, com todo o cortejo, enfim, toda essa situação que a gente vai poder acompanhar aqui no batalhão da Polícia Militar na cidade de Cristina. Realmente uma instituição que merece o nosso aplauso, merece a nossa valorização, merece o nosso respeito, e continue por toda a eternidade fazendo o bem da população de Cristina e também da região sul de Santa Catarina. Parabéns ao Batalhão da Polícia Militar, parabéns aos policiais militares. Parabéns ao Batalhão da Polícia Militar, Co-chalão da na candidatura do Tenente Coronel coffee, parabéns ao Batalhão da Polícia Militar de Neil de extinguação. Parabéns ao Batalhışuba. A CIDADE NO BRASIL